Bem-vindos ao quinto episódio do programa Sentir Europa, o programa da DMTV, Diário Minho TV, com a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. Estamos grátis, uma vez mais, pela presença e pela oportunidade de nos ajudar a sentir e compreender os meandros e o funcionamento da União Europeia. Entendemos que, sendo um programa mensal, é sempre útil recordar aos nossos telespectadores, a quem saudámos hoje, quem é a nossa convidada. Ora, a professora Isabel Carvalhais, bracarense, foi eleita eurodeputada nas listas do PS e integra o grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu. Olha, aliás, este será hoje um dos nossos temas de trabalho. Faz parte da Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Comissão das Pescas. Bem-vinda, senhora eurodeputada. Muito obrigada, Francisco. É sempre um prazer estar aqui. E obrigada também, no fundo, por a oportunidade que, no fundo, acabo por ter de partilhar algumas opiniões, algumas informações que, acredito, podem ser úteis para uma compreensão um bocadinho mais alargada daquilo que é o funcionamento da União Europeia. Exatamente. Nesta rúbrica Deputada em Ação, vamos falar hoje sobre a primeira edição, a meia edição do You Young Farmers Leadership Program, apadrinhada precisamente por si. Ora bem, que programa é este e como é que surgiu? Este programa foi um programa criado pelo SEJA. O SEJA é o Conselho Europeu dos Jovens Agricultores. É uma associação de associações. Portanto, congrega cerca de, eu não quero entrar em erro, mas cerca de 29, 30 associações a nível europeu. E já existe há muitos anos, desde 1958, quando foi criada. E o SEJA teve esta iniciativa, que eu achei muito meritória e também por isso fiquei ainda mais contente com este convite, que não honrou, que foi de procurar, através de uma ação de formação intensiva, de cerca de três dias, para jovens agricultores de toda a Europa, uma ação de formação, como eu dizia, centrada sobretudo nas questões das competências da comunicação e da liderança. Ou seja, muitos destes jovens, uma das dificuldades que eles reportam, e eu achei muito curioso porque ainda recentemente estive com uma jovem agricultora num seminário aqui em Predos de Cora, e ela falava precisamente deste problema, que é o serem levados a sério no contexto das associações, das cooperativas, por exemplo, de que fazem parte, ou até de que querem fazer parte. E então esta primeira edição foi precisamente focada nas questões da comunicação, da liderança, porque de facto, se um dos problemas que nós encontramos no mundo rural, em concreto quando falamos de jovens agricultores, é a questão da sua voz ter amplitude, da sua voz ser ouvida e respeitada, então mais uma razão para se trabalharem as questões do associativismo e depois dentro do associativismo e do cooperativismo, como é que eles se podem afirmar. Dar-lhes protagonismo, não é? Exatamente. E respeitar as suas opiniões, os seus imputos, a sua inovação, a sua irreverência também. E portanto, eu achei que era uma excelente ideia, uma excelente iniciativa e portanto foi com muito agrado que eu apadrinhei, quando fui convidada, apadrinhei esta primeira edição. Mas há aqui um aspecto que eu gostava de ressalvar, porque de facto, estavam lá, isto vem em Bruxelas, estavam cerca de 50 jovens que foram selecionados, para o ano mais haverá e sempre que eu vou a estas iniciativas, enfim, que têm a ver com o mundo rural, nós encontramos muitos jovens agricultores. Quem está neste contexto, digamos, uma certa bolha, pode pensar, pá, não faltam jovens na agricultura. A agricultura tem muita juventude, até nem se coloca a questão da renovação geracional. Por um lado, não são tantos assim, de facto, nós necessitaríamos e necessitamos de muitos mais jovens na agricultura. Esta era uma das perguntas que eu tinha, precisamente, se ainda cativa o grau de cativação dos jovens. Ora bem, porque eu quando vejo estes jovens penso assim, o importante, para além de conseguirmos atrair mais jovens para a agricultura, muito importante é que estes não desistam de lá estar. Porque às vezes, no afã de falarmos da importância de trazer jovens para a agricultura, até nos esquecemos que já há muitos jovens agricultores na Europa, o que eles precisam de facto é de estímulos, e quando eu digo estímulos, não são apenas financeiros, de aconselhamento técnico, de aconselhamento jurídico, tutorias a vários níveis, até mesmo nas questões, por exemplo, de transição das terras, das heranças de pais para filhos, necessitam de vários apoios, necessitam de todo um contexto do que já aqui falamos até em um dos nossos programas, as questões da mobilidade, da interconectividade, o acesso aos serviços de saúde, de educação, porque tudo isso é fundamental para a continuidade, porque quando já deixam de ser jovens, para a continuidade dos seus projetos no mundo rural. Porque ter uma ideia e implementar essa ideia, um projeto agrícola ou no âmbito do mundo rural, pode não ser agrícola. É difícil, é exigente, até porque uma das grandes dificuldades dos jovens prende-se com a sua credibilidade nas questões bancárias. Exatamente, já tínhamos falado também sobre isso. Exatamente, falámos sobre isso. Mas, digamos que, ultrapassada essa etapa, a coisa até vai. A dificuldade é depois conseguir que, ao fim daqueles cinco anos de um projeto, haja de facto vontade para se continuar. Continuidade. Exatamente. E essa vontade não é uma questão de capricho, é uma questão de contexto e de condições. Exatamente, ter condições. Agora, como é que correu, de uma forma geral? Muito bem. Tivemos lá, também tínhamos um representante português que estava ligado à AJAP, a Associação Portuguesa dos Jovens Agricultores. E, portanto, eram, de facto, muitos jovens. Às vezes, quando falámos em jovens na agricultura, as pessoas tostem assim um pouco a cara porque dizem, jovens com 40 anos e não são jovens. Estes eram, de facto, muitos jovens. Eram jovens de vinte e poucos anos, trinta anos, muitos deles licenciados. Isso também é muito interessante porque tudo isto é, aliás, todos eles eram licenciados. É muito revelador da transformação do perfil do agricultor. O agricultor de hoje é um agricultor com formação superior, com, portanto, pode ser um engenheiro agrónomo, mas pode ter outras formações noutras áreas. Sim, sim, sim. E, sobretudo, há uma componente que é muito importante em todos eles. E eu acho muito importante, de facto, essa aposta e essa clarividência que demonstram. Muitos têm formação complementar ou é principal ou complementar na área de gestão de negócios. Gestão de negócios. Porque ser um agricultor é uma paixão, como sabemos, não é? Portanto, é quase... Mas não é só ser poeta. É preciso ser um negócio. Aquilo tem que ser rentável. E, portanto, é preciso ter uma visão de como é que se faz a gestão de toda a sua economia. E, portanto, muitos acabam por tirar também cursos em paralelo ou formações para saberem como desenvolver o seu modelo de negócio, como atualizá-lo, como encaixá-lo, como responder àquilo que são as demandas, às exigências do mercado. Exatamente, às necessidades do mercado. Exatamente. Portanto, é um outro perfil, sem dúvida. Portanto, valeu a pena esta primeira edição. Valeu a pena. E por ter sido a madrinha, neste caso... Eu adorei a experiência, mas acho que, sobretudo, valeu a pena para eles. Porque, de facto, vi esse entusiasmo e deste conjunto resultou já uma embaixadora, digamos, uma jovem agricultora, julgou que era polaca e que vai ficar agora, digamos, encarrega... Eu acho que era polaca. Posso já estar a confundir com uma outra menina, mas que ficou encarrega, digamos, de ajudar à difusão para a segunda edição. Para a segunda edição. E eu digo, penso para mim, que se nesta primeira edição já foi o sucesso que foi, com certeza que nas próximas edições... Certamente. ...só poderá crescer. Só poderá melhorar. Nesta rubrica Horas Explica, que vamos falar agora, nós, por vezes, ouvimos falar no linguajar, como é um termo assim, sobre os relatores de sombra no Parlamento Europeu. O que é que são para que servem a utilidade destes senhores? Sim, o que é o relator sombra? Não é uma iminência parda, não é nada de oculto, é muito transparente. Eu vou dar um exemplo muito concreto. A Comissão Europeia, que é o órgão da União Europeia que tem o poder de iniciativa legislativa, propõe, por exemplo, como fez recentemente, uma lei da restauração da natureza. Essa proposta está agora a ser trabalhada, digamos, está a ser discutida no Parlamento, para que o Parlamento tenha, no final, o seu mandato, a sua posição. Quando dizemos ter um mandato, é a sua posição. Sim, sim, sim. Ora, essa posição para ser construída implica, em primeiro lugar, que aquela proposta vai para a comissão, uma comissão líder, por assim dizer. Neste caso, é a comissão do ambiente. É nessa comissão que há um relator principal. Neste caso, é o César Luena, que é um espanhol do meu grupo político, do SID. Como é que ele fica com o relatório, digamos, como é que o SID ficou com este relatório? Porque há, e isto também é interessante as pessoas perceberem, porque há uma espécie, é mesmo o termo que utilizamos, há um leilão. Há um leilão em sede dessa comissão do ambiente, podia ser de outra comissão qualquer, em que os grupos políticos têm pontos que lhes são atribuídos no início do mandato, no início da legislatura, em função da sua representação, da sua força, digamos, da sua relevância... Dentro do Parlamento. Dentro do Parlamento. Exatamente. E, portanto, vão fazendo a utilização, uma utilização, digamos, cirúrgica também desses pontos, em função dos ficheiros que lhes parecem mais relevantes, do ponto de vista político, etc. E, portanto, neste caso, o SID queria muito ficar com este ficheiro, portanto, conseguiu ficar com este dossier e tem um relator principal. Principal porquê? Porque é o César Luena que vai liderar, dar a cara, liderar o processo negocial todo dentro do Parlamento, até que depois, no fim, é votado em sede plenária esta resolução, digamos, esta posição, este mandato do Parlamento e, portanto, o Parlamento vai ter depois uma posição que, entretanto, está a ser negociada. Ora, cada grupo político designa e indica o seu relator sombra, que, no fundo, mais não é do que o eurodeputado que, naquela comissão, pertencendo a outros grupos políticos, ao PPE ou ao Renew ou ao SCR, vai acompanhar e vai negociar também com o César Luena, neste caso, vão negociar aquilo que é o draft, aquilo que é o texto que se pretende para o Parlamento. E contribuir também, pode contribuir também com algum... Ah, certamente, aliás, o que acontece é que há um primeiro momento em que é apresentado o draft pelo deputado relator. Ele apresenta na em sede da comissão, e podíamos aqui até dizer, para além desta comissão lida, depois há opiniões de outras comissões, como a da agricultura e a das pescas. Essas opiniões, parece-se uma simples opinião, no fundo também são relatórios que também vão ter relatores, e têm relatores e relatores sombra, e daí também vão resultar documentos que têm de ser integrados no tal documento que o César Luena terá de negociar. E, portanto, ele apresenta o draft, a proposta, o rascunho, e há um momento a seguir, que é o momento de apresentação de emendas. E as emendas, quando falamos em emendas, são propostas, digamos, de artigos, são propostas de texto, de recitais, que qualquer um de nós pode propor, sobretudo dentro da sede daquelas comissões. Ele mesmo, enquanto relator, nós enquanto relatores principais, também apresentamos emendas, e podem ir desde umas centenas até milhares de emendas. E depois, as reuniões, nós chamamos mesmo reuniões de sombras, porque são reuniões em que o relator está com todos os relatores sombra, e há reuniões técnicas, mais para os conselheiros políticos e para o secretariado, porque há muitas questões que são técnicas, de facto, e há as reuniões políticas em que essas sim estão lá os relatores, todos eles. E, no fundo, aquilo que se vai tentar fazer, e que não é nada fácil, é uma conciliação, é a tentativa de construir textos que façam sentido na cabeça de todos, textos que sejam compromissos sobre um determinado tópico, e esses pequenos compromissos, pequenos, às vezes grandes compromissos, vão tentar encaixar lá dentro muitas das emendas que foram propostas naquele período das emendas. É evidente que, podemos olhar para o texto e dizer assim, ok, há aqui uma referência à minha emenda, não é bem o texto da minha emenda, mas eu vejo aqui o espírito da emenda. Outras vezes, há mesmo partes redigidas que são iguais às das emendas que nós propomos. O objetivo aqui é encontrar uma conciliação de vontades, de perspectivas, de valores, porque todos os grupos políticos têm as suas linhas vermelhas, dizem, não, não, às vezes por uma palavra, porque uma palavra pode ter um significado muito diferente para alguém do Renew e para alguém do S.A.R., que são os conservadores e o Renew, os liberais, ou do PPE e do S&D, ou dos verdes e da left, da esquerda, pode ter sentidos muito diferentes. Não, nós não vamos para além disso. E, portanto, a negociação é a volta da redação destes compromissos que depois, na sua totalidade, formam o texto que vai ser votado na comissão principal e depois de votado. Se for aprovado, será votado e, possivelmente, aprovado, que é sempre o seu objetivo, em plenário. Em plenário. É um trabalho complicado, por vezes. É um trabalho complicado, é um trabalho moroso, é um trabalho, só para lhe dar este exemplo, eu estive como relatora sombra num ficheiro sobre estatística na agricultura, o ficheiro SAIO, como nós dizíamos de uma forma simplificada, que todos achávamos nos diferentes grupos políticos que seria um ficheiro eminentemente técnico, enfim, sem grande significado, enfim, com a sua relevância, mas que não daria grandes dores de cabeça, e que levou cerca de 11 reuniões técnicas a 16 meses a negociar e que se tornou até muito político em vários pontos, portanto, com questões de melindre que tivemos de discutir, de negociar, com muita parcimónia, e aqui a palavra conciliação não é no sentido de cedermos, ceder-se a ideais ou a valores, porque esses têm que ficar íntegros, mas a conciliação dá algumas visões, o compromisso, a ideia de compromisso aqui é fundamental, porque sem isso não se faz mais. Que a ideia da União Europeia, no fundo, é a ideia de compromisso. Ora bem, é. Nós todos os dias, nestas negociações, vemos uma espécie de materialização daquilo que é a União Europeia, é o compromisso. Exatamente. E passámos para a rúbrica Europa ao Minuto, em que abordámos a atualidade nos temas discutidos no Parlamento Europeu. E hoje, precisamente, como esta semana, o Grupo Aliança, que a senhora deputada e o PS pertencem, comemoraram 70 anos. É verdade. Como é que se comemorou e o que é que deu origem a este grupo, a criação deste grupo, deste grupo político? Como é que é formado atualmente? Isto é muito interessante, porque nós não pensamos nisso no dia-a-dia e, de facto, esta semana foi uma semana também de emoções. Até porque tivemos, precisamente num dos momentos de celebração, a presença de antigos presidentes no Parlamento Europeu, presidentes deste grupo político. Isto, de facto, remonta a 1900... No caso do S&D, em 1952, a setembro de 52, em que há a formação daquilo que, na altura, se chamou o Grupo dos Socialistas. O Grupo dos Socialistas era formado pelos membros dos partidos socialistas dos seis estados, que eram os fundadores da SECA, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Quando chegamos a 1953, foi a Assembleia Comum da SECA, na altura, tomou uma decisão, digamos, que foi revolucionária. Se calhar acho que na altura nem teriam essa noção, esse impacto, mas foi considerar que fazia todo sentido, nas regras do seu procedimento interno, existirem grupos políticos. Portanto, os membros da Assembleia poderem se organizar por grupos políticos. É nessa altura que, oficialmente, aparece o S&D, aparece o PPE, e, portanto, as suas grandes famílias, os grandes grupos políticos, começam a formar-se nesse período, aí os 70 anos, oficialmente, que agora estamos a comemorar. E estes 70 anos são muito... Claro que isto, entretanto, foi evoluindo, nós hoje não somos Grupo Socialista, somos a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, porque, repare-se, o próprio nome espelha o amadurecimento, a transformação, a evolução do grupo político. Sim, sim, sim. Nós temos lá presentes partidos como o Partido Socialista Português, o Partido Socialista Espanhol, temos os partidos sociais-democratas do Norte da Europa, o Partido Socialdemocrata Sueco, o Partido Socialdemocrata Dinamarquês, o Austríaco, há outros depois com outras designações. Portanto, a todos aqueles que, no fundo, na Europa, quando se apresentam em eleições europeias, evidentemente, se reveem numa matriz comum. Portanto, é uma questão... É evidente que todos estes partidos que estão presentes no S&D, através destes deputados que são eleitos nas listas do Partido Socialista, dos partidos socialistas, ou das suas designações sociais-democratas nos seus países, estão unidos para aquilo que são, para aquilo que nós podemos chamar que é um núcleo, um núcleo de identidade ideológica, de valores, de mundo e visão, de leitura daquilo que é a sociedade, daquilo que é o futuro da Europa, o projeto da Europa. E eu costumo dar, às vezes, este exemplo. Não, quer dizer, é evidente que dentro do S&D, nós chamamos S&D, portanto, socialistas e democratas, ou o S&D, se quisermos dar assim mais a portuguesa, nós reconhecemos todos os que lá estão, é evidente que não faria de sentido que estivesse lá dentro, sei lá, o Fides, que é o partido do primeiro-ministro húngaro, que é um partido de extrema-direita, aliás, esteve dentro do PPE até cerca de, eu acho que foi até 2019, 2020, se não estou em erro, e depois houve, de facto, o PPE já não se sentia confortável, eu não gosto de falar dos outros, mas é verdade, ele não se sentiu confortável com a presença deste partido de extrema-direita e, portanto, foi afastado e, depois, o próprio partido, digamos que, teve que aceitar a suspensão do que foi álvio e saiu em 2021, isto tornando curta uma história comprida. E há outros partidos, enfim, que estão no ID, que é o grupo da extrema-direita no Parlamento Europeu, ou no ECR, que são os conservadores, que também tem lá uns partidos como o Vox, por exemplo, de Espanha, que não os conseguimos imaginar nem no grupo left, que é o grupo da esquerda, nem nos verdes, nem no próprio PPE e nem os conseguimos, obviamente, imaginar no SID, nos socialistas e democratas. E, portanto, estas grandes famílias, estes grandes grupos, unem-se por estas afinidades ideológicas e por aquilo que é uma ação conjunta que desenvolvem ao longo dos anos. E estes 70 anos são 70 anos que, no fundo, acompanham o próprio crescimento e transformação do projeto da União Europeia. Estes grupos, é estranho vê-los lá, porque não é? Porque às vezes são unidos, estes grupos extremistas, são unidos por uma coisa, mas são contrárias entre si, mas depois unem-se contra a União Europeia, contra muita coisa, mas mesmo assim estão lá. É assim, Francisco, eu compreendo perfeitamente e partilho destas perplexidades, porque eu muitas vezes estou a ouvir aquelas pessoas que são colegas, são eurodeputados e penso exatamente qual é que é a mensagem que estão a pensar para os nossos jovens, porque aquilo que dizem na Marine Le Pen, dizia esta semana, ah, não são contra a Europa, não. São contra, no fundo, a metodologia que a União Europeia tem seguido para a construção do projeto europeu. Tudo isso é uma forma muito rebuscada, no fundo dizer assim, nós estamos contra uma coisa, mas estamos lá. Estamos lá para a estragar. Basicamente foi isso. Quando eu cheguei ao Parlamento Europeu, um partido que era, enfim, muito vocal no seu euroceticismo, mais do que um euroceticismo, na sua renúncia do projeto europeu, era o UKIP do Reino Unido, precisamente, que festejou com flutos de champanhe, no momento de uma celebração que eles fizeram. O que é que eles estiveram lá a fazer? Basicamente, eles estiveram a construir o Brexit, que tem dado os resultados que tem dado para o Reino Unido. Exatamente. Que não trouxe benefício a ninguém, nem aos britânicos, nem à União Europeia. Então, essa perplexidade, eu, de uma forma muito sincera e muito cândida, é aquela que eu sinto muitas vezes no plenário, quando eu estou a ouvir, com discursos até mesmo contra colegas que estão no plenário, discursos e remoques racistas, xenófobos, homofóbicos, até de uma certa misoginia contra as mulheres. São tantas as situações que não são retóricas, não é estarmos aqui a dizer isto, ah, mas depois, no fundo, até são pessoas muito civilizadas. Não. Os discursos, se os ouvirmos com atenção, são muito violentos, eu diria. Muito contrários. E a democracia da União Europeia permite estes grupos. Mas é a democracia mesmo assim. Eu diria que é o espanto e é a beleza da democracia, porque a democracia não se pode contrariar a si mesma censurando, cancelando, impedindo o outro de falar. E depois esse outro pode, obviamente, aproveitar-se dessa liberdade e desses valores da democracia para pensar mensagens que são absolutamente, desde a defesa, como nós já ouvimos este ano, a defesa de construção de muros para evitar a entrada de migrantes e de refugiados. Quer dizer... Estão contra todos os princípios da União Europeia. Para mim parece-me que sim. Claro que se falarmos com eles, eles dirão que os princípios da União Europeia são outros. Mas nós, por exemplo, no SID e noutros grupos políticos, não nos revemos nessa Europa de muros, nessa Europa xenófoba, nessa Europa que rejeita o outro, a diferença. Portanto, temos outra maneira de ver os valores. E mesmo, por exemplo, eu como católica, como cristã, eu revejo-me nesta Europa de tolerância, de respeito, porque é isso que é o cristianismo, da aceitação, da ajuda do próximo, de inclusão. Enquanto que, por vezes, ao falar com colegas, enfim, desses grupos do ID, por exemplo, a sua leitura do cristianismo, daquilo que é a Europa cristã, é uma leitura, quase, eu diria, islamofóbica, porque vem o Islão e o muçulmano, como aquele que vem, que há aqui uma espécie de teoria conspirativa para dominar a Europa. E eu não me posso rever, e eu acho que a maior parte de nós não se consegue rever naquele discurso. Mas temos que respeitar, porque, no fundo, a democracia tem este dilema ético. No fundo, é o verdadeiro dilema ético que nós temos. Permitimos este discurso ou não? Temos de permitir porque somos democratas. E a democracia é isso mesmo, é a liberdade, é a pluralidade, e é temos de lidar mesmo com aquilo que são ideias e mondivisões que nos ferem e que nos contradizem muito naquilo que são as nossas crenças e convicções. Muito obrigado professora. Obrigada eu. Uma vez mais. Uma vez mais. E chegámos ao fim do programa de hoje. Agradecemos a eurodeputada Elisabela Serata Carvalhais e a si que nos acompanhou. E pode continuar a ver o programa em podcast e nas nossas redes sociais e na edição imprensa do Diário de Maim e de Amanhã. Muito obrigado.